Adobe InDesign CC, aplicar imagem a um texto. Então olha só, como é que eu faço isso aqui? Para você fazer isso aqui, olha, você colocar uma capa de revista, você criar um título, simplesmente uma imagem bonita, como você queira, você aplicar uma imagem dentro de um texto. Muito legal, né? Como é que a gente faz isso? Bom, deixa eu apagar isso aqui. Primeiramente você vai precisar abrir uma caixa de texto normal, aqui no InDesign. Então eu vou abrir uma caixa, vou criar um texto aqui que eu vou colocar agora, que vai ser imagem. Pronto. Aí você seleciona o normal, você aumenta o tamanho da fonte. Lembrando que esse tamanho da fonte aqui é em pontos, então você pode colocar o tamanho que você quiser, que ele não perde qualidade, tá? Então, colocamos o tamanho que você desejar aqui. Vou pôr uma fonte um pouco mais pesada, mais grossa, para que a gente possa entender melhor o efeito. Impact. Essa aqui mesmo. Posso ainda aumentar um pouquinho mais aqui o tamanho. Vou também digitar o tamanho direto, né? Para que sofrer 300. Beleza. Isso aqui você pode fazer também com o nome de um texto inteiro, lá de um parágrafo, selecionar apenas uma palavra, tá? Eu dei um exemplo aqui, que eu vou fazer apenas com uma palavra só aqui. Mas você pode selecionar, digamos, várias, não tem problema, tá? Agora é o seguinte, ó. Então agora, que eu deixei como eu gostaria, né? Eu seleciono essa palavra, ok? E agora aqui em cima, ó, no menu Type, no menu Tipo, eu tenho aqui, ó, Criar, Create Outlines. Ctrl-Shift-O. Que é muito parecido com o recurso que o Illustrator tem, né? Prontinho. O que ele fez? Ele criou, ele separou, digamos, o fundo da imagem, tá? O fundo da borda, perdão. Então, ó, aqui, ó. Então agora, dessa forma aqui, e com ela selecionada, menu Arquivo, nós vamos dar o Place, que é esse lixo. Vamos pegar uma outra pastinha, que nós temos mais fotos. Eu vou abrir aqui Documentos, vou pegar aqui uma pastinha chamada Trabalhos. Nós temos vídeo-aulas gravadas. Aqui tem algumas que eu gravei, ó, de Lightroom. Algumas fotinhos aqui, ó. Fotos de natureza, por exemplo, tá? Vai pegar qualquer foto aí, né? Essa aqui eu baixei da internet via Google. Ali são imagens gratuitas. Por exemplo, digamos essa aqui. Então, está aplicada a imagem. Aí eu vou dar um Ctrl menos aqui. Eu vou selecionar, vou dar dois cliques seguidos, pra ele pegar a imagem. Lembra? A parte laranja, porque é a imagem que está dentro. Na verdade, esse texto, imagem, ficou como se fosse os objetos frames que nós temos aqui, que nós vimos aí, né? Umas duas, três aulas atrás. Então, você pode colocar qualquer imagem dentro de qualquer forma aqui dentro do InDesign. Seguindo esse procedimento aqui. Então, basta que você crie uma forma e depois você mande criar o contorno pra aplicar. Ó, agora eu só vou posicionar. Estou usando a setinha do teclado, tá? Setinha para baixo. Aí está, então, aplicado e prontinho. Agora eu posso reduzir essa caixa aqui também, pra ficar do tamanho aqui. Aí está, então, prontinho pra ser trabalhado. E você colocar na posição que você quiser. Porque pode colocar sombra, pode colocar todos aqueles efeitos que nós já vimos também aqui. Bevel, que é o chanfro e entalha, enfim, brilho, etc, etc. Tá? Então, vou repetir a parte de texto, ok? Pra você entender bem. Então, eu pego a ferramenta T de texto. Abre uma caixa. Ou se você já tiver aqui, por exemplo, ó. Digamos que você já tenha aqui um monte de palavras, um monte de texto pronto. Você seleciona a palavra que você deseja colocar. É que assim não se faz porque a palavra está tão pequena. Essa letra está tão fina, né? O contorno dela. Lógico, porque é uma fonte de leitura pra você ler. Não é uma fonte de enfeite. Tá? Então, não vai ficar legal o efeito aqui. Por isso que... Por isso que, geralmente, se é feito dentro de um título. Ok? Dentro de uma palavra só. Ou uma frase. Então, vou colocar agora aqui... Meu nome. Sidney Netsky. Vou selecionar. Vou aumentar o tamanho da fonte. Tá? Vou colocar um tamanho aqui legal. Ok. O ideal também é que você deixe ele tudo em caixa alto. Né? Pra ficar um uniforme. Você escolhe a fonte que você quiser. Tá? Desde que seja, tipo assim, uma fonte... Que tenha proximidade, tá? Aqui, ó. Por exemplo, eu vou deixar mais juntinho aqui. Tá vendo, ó. Nem precisa estar selecionado, tá? Eu digo assim, ó. Assim é só pra você criar o contorno. Depois você pega a ferramenta de seleção. Clica sobre ele como objeto. E daí sim, você faz o insert da imagem. Aí, aplicou. Agora, então, dois cliques consecutivos. A gente vê que a imagem está muito grande comparado com... Né? Vou aplicar aqui, ó. Cara, é a minha opinião, tá? Eu sou muito mais natureza do que praia. Natureza, cara. Verde. Dois cliques. Claro que eu curto praia, né? Eu vou pra praia, lógico. Mas você vai pra escolher, assim, ó. Natureza ou praia. Aí está. Então, veja. O procedimento é simples, né? Então, você cria, cria o contorno, seleciona e manda aplicar. Então, e se eu quisesse agora fazer com algum objeto? Ah, qualquer coisa. Uma coisa bem louca, tá? Pode? Pode. A gente pode pegar aqui a ferramenta caneta, né? Desenhar uma forma aqui, muito louca, tá? Pode criar um desenho aqui. Sei lá o que é isso aqui, cara. Ó. Digamos isso aqui. Objeto, ah. Tipo. No caso do objeto, você não precisa criar. Aqui já vem pronto. Place. Escolhe a imagem. Pegar mesmo ou não? Aí está. Então, qualquer objeto, qualquer forma, você pode criar assim. E depois, basta que você disponha, né? Atrás ou perto do texto, quando você tiver texto aqui dentro. Ok? Então, dessa forma, nós podemos criar... Nós podemos criar... Aplicar uma imagem dentro do texto aqui no Adobe InDesign. Ok? Então, eu espero que você tenha gostado. Pratique. Então, nós temos tanto a parte de texto, quando você criar qualquer forma aqui de desenho e você aplicar dentro. Ok? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.